Fala galera, beleza? Sou o Jusso Biseri, bem-vindo ao canal Tutodons Galera, o vídeo de hoje é especial, estarei deixando aí para download 35 temas para o Android 8, beleza? Eu estou utilizando aqui o Moto G6, que é o meu aparelho, tá? Aqui estarão os temas, beleza? Então, para instalar o tema é bem simples, ele é como se fosse um aplicativo normal, você vai clicar nele e instalar, tá? Vou instalar, aceitar os termos de contrato aqui, pronto, ele já foi instalado, eu vou apenas concluir É necessário você pelo menos instalar aí, ó, três tipos de temas diferentes Depois eu vou explicar por que isso, tá? O áudio não vai ficar muito bom, hein galera? Como já informei, eu estou gravando direto Eu não estou espelhando a tela do meu smartphone hoje Depois disso, o que você vai fazer? Você vai reiniciar o seu aparelho Concluir, pronto Agora o que você vai fazer? Depois de ter iniciado o aparelho, você vai vir aqui em cima, ó É obrigatório, tá galera? Reiniciar o aparelho Aí você vai vir aqui em cima, você vai vir em tela Tá? Avançado E vai abrir uma opção pra você aqui, ó, essa opção aqui, ó, temas, tá? Aqui os meus temas não foram adicionados que eu instalei agora há pouco Porque eu não reiniciei o meu aparelho, tá ok? Eu não reiniciei Então você tem que reiniciar para aparecer esse menu de temas pra vocês aqui Eu vou mudar aqui, ó, pra mudar eu vou sair do menu Pra mudar eu não preciso reiniciar, tá ok? Aí basta eu sair do menu Pronto, agora eu vou abrir mais uma vez lá as configurações, ó Tá vendo? Já muda a cara, tá vendo? Muda totalmente o menu Bacana demais, tá? Então todos os temas que você for instalar aí, terá que fazer isso, tá? Terá que reiniciar o seu aparelho para surtir efeito, tá ok? Então é isso aí galera, o vídeo é bem rapidinho O tema que eu mais gosto é esse orange aqui, o último Eu já estava até nele quando eu iniciei Eu coloco nele, Launcher, né? Pronto, tá vendo? Esse aqui é o mais bonito, ó Pra qualquer aparelho aí com Android 8, beleza? Então se você gostou do vídeo, deixa aquele like Caso queira, inscreva-se no canal Muito obrigado por toda a atenção e fui! E aí Obrigado.